Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando e mostrando o pedal AmpForce da Nux Ele é um pedal que é um simulador de amplificadores No caso você poderia simular 12 amplificadores e 12 gabinetes Você também pode estar ligando o AmpForce em dois amplificadores Jogando para cada lado um amplificador diferente ou um sistema de gravação Você pode estar gravando no canal R um mesa bug, no canal L, por exemplo, um Marshall Outro ponto importante nesse pedal é o botão de Boost Onde você consegue dar 6 dedes de volume para aumentar o seu solo e a sua guitarra parecer maior Outro ponto interessante, cada amplificador você vai poder estar regulando o ganho, o volume desse amplificador E você tem um controle master de todos os amplificadores que você vai estar programando E você vai ter uma seção de equalizador, onde você vai estar podendo regular grave, médio, agudo e presença E você vai ter um controle que você vai estar programando E você vai ter um controle que você vai estar programando E você vai ter um controle que você vai estar programando